Fala, galera! Leanderson Lima na área. E olha, hoje é um dia muito especial para o futebol amazonense. Um dia que a torcida do São Raimundo vem aguardando há anos, muitos anos mesmo, que é o retorno de um casamento que foi, sem dúvida nenhuma, o casamento mais bem-sucedido da história do futebol amazonense até hoje. Pelo menos o mais vencedor, né? Eu estou falando do casamento entre Lana e São Raimundo. Vamos falar sobre isso, mas antes, roda a vinheta! Galera, antes da gente entrar no assunto, nunca é demais lembrar, né? Você que gosta do futebol amazonense, gosta do esporte que rola aqui nesta terra maravilhosa e quer sempre receber conteúdos de primeira, não esqueça de fazer a sua inscrição no nosso canal. Não paga nada, né? Você faz a sua inscrição, só dá aquele toquinho ali no se inscrever e aí também você pode optar por ativar o sininho de notificação, porque aí sempre que a gente tiver conteúdo novo no canal, você vai ser logo informado e vai receber esse conteúdo de primeira para você aqui do nosso canal. E é claro também, deixe o seu comentário, né? Porque é sempre muito bom ouvir a opinião de vocês, é sempre bom a gente bater essa bola aí, a gente está sempre interagindo. Sem mais delongas, vamos falar dele, a Derbal Domingos Lana, o homem, está de volta ao São Raimundo e essa é uma notícia, cara, que bate ali no coração do torcedor são raimundense. Porque para a galera que é um pouco mais velha e que pôde acompanhar a ascensão do São Raimundo na década de 90, isso traz lembranças simplesmente extraordinárias. Porque o Lana, simplesmente, quando chega no clube, o São Raimundo era uma equipe ali que tinha um estádio caindo aos pedaços, tinha uma sede ali onde rolava o bolerão do São Raimundo e só, cara, era só isso que o São Raimundo praticamente tinha ali na vida. E começa ali todo um trabalho gigante que colocou o São Raimundo em outro patamar, né? Em outra dimensão e outra divisão também, né? E essa escalada começa com a conquista do Barezão, que foi uma sequência ali que o São Raimundo conquistou nos anos de 97, 98 e 1999. E 1999 foi um dos anos mais espetaculares da história do São Raimundo porque foi quando o time, comandado pelo Lana, conseguiu ser vice-campeão brasileiro e, com isso, acessou a Série B do Brasileirão. E olha, galera, era uma época muito mais complicada. Para você ter uma ideia, naqueles tempos só subia o campeão e o vice. Hoje o negócio ficou bem melhor, pelo menos sobe em quatro. Cara, o que representa esse retorno do Lana? Além dessa parte sentimental que eu falei para vocês, tem aí uma jogada muito bem sacada por parte do Rodrigo Guedes, vereador, que é o diretor de futebol do São Raimundo. Primeiro, porque o ano começou de forma desastrosa para o Fão da Colina, rebaixado no Campeonato Amazonense. E aí, meu amigo, é aquele balde de água fria que você joga em cima dos torcedores. Então, é aquela coisa. O time já estava totalmente desacreditado. Esse projeto, né, de 2022, já todo mundo achando ali que ia por água abaixo. E o que o cara faz? O cara vai lá e traz o Lana. Inegavelmente, uma grande sacada, principalmente, para resgatar a autoestima da torcida do São Raimundo e fazer com que a galera comece a acreditar ali no projeto da Série D. Agora, é claro, a gente tem que falar com muita sinceridade. As coisas estão acontecendo ali já, como diz, no limite do início da competição. Então, o Lana vai ter pouco tempo para trabalhar, para implantar ali sua filosofia. Mas, pelo menos, uma coisa a gente sabe. Quando tem Lana no banco de reservas, pelo menos feio a equipe não vai fazer. E se der sorte aí, de repente, pegar a liga, porque futebol tem muito isso, né? Se a equipe pegar a liga, você pode até, quem sabe, sonhar aí com uma campanha muito bacana, de repente aí até chegando nas fases decisivas. Ou, quem sabe, até lutando por um acesso. Claro, vamos devagar. Primeira fase, primeiro. Ajusta esse time, né? Mas, é claro, quando o cara está lá, esse é o primeiro sentimento que a galera já começa a pensar, né? Olha, pode dar certo. Independente da questão política, de ter sido ali uma sacada realmente muito bacana, Eu acho que o futebol amazonense merecia esse retorno e merecia há muito tempo. Porque Lana e São Raimundo parece assim que foram feitos um para o outro. E eu me lembro até daquela música famosa, né? Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você. E a história do São Raimundo e do Lana parece que foram feitas realmente assim, para casar. E eu acho que a gente que é fã de futebol, e a torcida do São Raimundo principalmente, sonhava com esse dia. E esse dia chegou. E para você aí, que é jovenzinho, que não teve oportunidade de acompanhar a era de ouro do São Raimundo, e que só teve oportunidade de conhecer as histórias, pelo que você leu nas entrevistas, pelos vídeos, ou pelo que a galera mais velha contava para você, Eu digo, desfrute desse momento, porque você está vendo simplesmente o maior técnico da história do São Raimundo, de volta ao São Raimundo. Então, cada jogo vai ter um sabor especial, vai ter um negócio diferente. Depois dessa, pessoal, eu só espero que o relógio corra o mais rápido possível, porque eu estou muito curioso para o início dessa série D. É isso, pessoal. Vamos que vamos, que aqui o futebol não para nunca. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti